Contra-ataque agora pro Bulls, faltando 1 minuto e 27, jogou a bola no LeBron, deixa ele resolver, marcado pelo Michael Jordan, pra lá e pra cá, nos dribles, LeBron mostrando os moves, no mid-range, oh, LeBron foi fazer a duplinha que eu imaginava que o Michael Jordan tinha feito, o LeBron foi fazer. Salve rapaziada, no vídeo de hoje eu vou ressimular a carreira do LeBron James, só que com um detalhe diferente bem importante, eu coloquei ele na mesma época e na mesma classe de draft do Michael Jordan, então nós vamos usar essa simulação de hoje pra definir realmente quem é o melhor, LeBron James ou Michael Jordan. Eu coloquei eles aqui na classe de 1984, tô usando aqui o Mine Be Errors, eu tô na era Magic vs Bud, então os dois vão chegar na liga na próxima temporada, nós vamos ver em que times eles vão ser selecionados e nós vamos acompanhar a carreira dos dois, dando foco mais no LeBron James, né, porque eu já fiz a ressimulação da carreira do Michael Jordan, inclusive se você não viu, dá uma olhada aí no canal que eu fiz, foi um dos primeiros vídeos do 2K23 que eu fiz, então a gente vai dar um foco um pouco maior pro LeBron James, mas obviamente, né, o sentido desse vídeo é a gente comparar a carreira dos dois, então a gente vai olhar também como está indo o Michael Jordan, beleza? Nesse momento, inclusive, quem está sendo projetado pra ser a primeira escolha é o LeBron James, hein? Vamos ver, muita coisa é capaz de mudar novamente, detalhes importantes que eu preciso falar pra vocês é, lesões estão ligadas, então vai fazer parte da simulação as lesões e eu não vou controlar nenhuma ação de cada equipe, então tá tudo no automático, as equipes vão decidir o que querem fazer, se trocar o LeBron James, se querem trocar o Michael Jordan, as equipes vão estar livres pra fazer o que quiserem, tá? A gente só vai apenas acompanhar a progressão da carreira do LeBron e do Michael Jordan, nós vamos até o final da carreira dos dois, então vamos começar aqui, vamos simular essa primeira temporada e vamos ver quem que vai ter a sorte, né, de daftar o LeBron James e o Michael Jordan, equipes diferentes, né, mas duas equipes aí vão ser premiadas, então vamos simular essa primeira temporada aqui e vamos ver. Final dessa primeira temporada, Larry Bird leva o MVP, Ralph Sampson, Rookie of the Year, Kevin McHale, sexto homem, Ralph Sampson também leva o Defensor do Ano, Sleep Floyd, Motion Prover de Casey Jones, treinador da temporada, tá aí os times da NBA, e agora vamos voltar a nossa atenção após decidir aqui quem que vai ser o campeão, muito provavelmente a final é Lakers e Celtics, como geralmente acontece aqui no Magic vs Bird Era, meio que automático os dois chegam na final, mas já teve simulação minha que eles não chegaram, mas muito provavelmente vai ser final aí Lakers e Celtics, é o que acontece, e o campeão é o Lakers com Karim Abdujabá, Finals MVP, agora sim vamos pro off-season, vamos pro draft, né, jogadores que se aposentaram aí antes, Elvin Hayes, Mark Farrell, Anthony Hinton, Anu Jeffries, beleza, Raul da Fama então, Elvin Hayes, mudanças históricas aqui tivemos algumas já, né, mudanças de quadra e uniformes aqui pra algumas equipes, vamos ver se o Bulls vai escolher realmente o Michael Jordan, ou se vai escolher, na verdade, nem vai ser o Bulls que vai ter a prioridade, a prioridade vai ser do 76ers que pulou pra primeira escolha do draft, o Bulls ficou com a segunda escolha e o Houston Rockets com a terceira, lembrando que tá o Rakim Alajon nesse draft também, vamos ver o que as equipes vão decidir aqui, quem que vai ser realmente a primeira escolha desse draft aqui, o Philadelphia na escolha e seleciona o Michael Jordan como a primeira escolha, então o Michael Jordan vai pro Philadelphia 76ers, agora o Chicago Bulls é que seleciona o Lebron James, e rapaz, então já se inverteu as coisas aí, né, dessa vez quem é o 23 do Bulls é o Lebron James, então tá bom, beleza, vamos ver se o Rakim vai ser a terceira escolha mesmo, aqui o Alajon mantém a escolha, então o Houston Rockets aí, né, e seleciona o Rakim Alajon, beleza, vamos simular então aqui até o final, inclusive o John Stockton aqui, o Rakim de escolha foi pro Washington Bulls, então a gente vai assumir agora o controle aqui do Chicago Bulls e do Philadelphia apenas, né, volto a lembrar, não vou controlar nada deles, mas pra facilitar aqui o controle, né, eu vou só selecionar as duas equipes, não vou negar que o Jordan já vai ter uma vantagem absurda, porque é até uma surpresa, né, o Philadelphia ter conseguido uma escolha alta ali, era a escolha de outro time, até não prestei atenção qual que era a equipe, mas é muito apelão, né, porque olha esses 76ers aqui, Moe's Malone, Julius Irving, agora chegou o Michael Jordan, tem o Moe Tix aqui também, é, o Michael Jordan, pelo jeito, talvez em questão de títulos, já comece a sair na frente do Lebron James, que tá aqui com um time em reconstrução, que é o Chicago Bulls, né, e tá aqui com o melhor companheiro de momento é o Reggie Tells aqui, então, é, não vai ser fácil esse começo pro Lebron James, então vamos simular essa primeira temporada dos dois aqui, e vamos ver quem que vai levar o Rookie of the Year, né, uma outra sugestão de vídeo que talvez desse pra gente fazer é inverter isso aqui, né, talvez colocar o Michael Jordan na classe de draft do Lebron, e aí ressimular também, pode ser uma alternativa, né, colocar em épocas diferentes, mas nessa primeira vez aqui nós vamos colocar na era do Jordan aqui, nessa era que o Jordan chegou na liga, porque daí meio que acaba o debate também da gente ver se o Lebron realmente ia ser dominante nessa época ou não aqui, a gente vendo pelo 2K, né, fim da segunda temporada, Magic Johnson leva o MVP, Lebron James leva o Rookie of the Year com 29 pontos, 8 rebotes, 5 assistências, eu vou dizer que no fundo eu tava achando realmente que o Lebron ia levar o Rookie of the Year, porque é ele que tá sozinho lá no Bulls praticamente, então ele ia comandar todos os arremessos, né, diferente do Jordan que tem mais opções lá, então 29 pontos como Rookie é bizarro, né, 28% de aproveitamento pra 3 pontos, mas o Lebron nem precisa se preocupar com o aproveitamento de 3 nessa época, então, caraca, o Lebron já chegou, hein, o Lebron chegou, mas eu não sei se o Bulls foi pros playoffs, olha só, o Michael Jordan já tá no primeiro time da NBA também, 29 pontos em média pra ele também, caraca, foi decidido no detalhe aqui esse Rookie of the Year, 29 pontos pro Michael Jordan, e comandou o Philadelphia mesmo assim, chegou lá e comandou, mesmo como o Rookie tendo outras opções e comandou o time também, e vamos ver aqui se o Philadelphia está nos playoffs, está como segundo colocado e o Bulls é o quinto colocado, então o Lebron James levou sim o Chicago Bulls para os playoffs, vai encarar o Cavs aqui no primeiro round, o Cavs tá aí com Jalf Houston, World Be Free, Roy Hinson, Cliff Robinson e Joe Barry Carroll, há uma chance do Lebron já passar aqui desse primeiro round, não vou negar, vamos ver, jogo 1 aqui é a vitória do Cleveland, jogo 2 é a vitória do Cleveland, jogo 3 é a vitória do Cleveland, é, Bulls foi eliminado aqui no primeiro round, Michael Jordan está aqui empatado em 1x1 com o Milwaukee Bucks, vamos ver, 2x1 pro Milwaukee Bucks, 2x2, e o Philadelphia avança, está no segundo round diante aqui do Detroit Pistons, novamente o Detroit no caminho do Jordan, Isaiah Thomas, John Long, Kelly Trupeca, Cliff Levinstone e Bill Lambier, vamos ver se vai passar então o Philadelphia aqui para a final da conferência leste, cara, se o Jordan já conseguir um título na primeira temporada dele na NBA, as coisas não vão ficar fáceis para o Lebron não, mas o Detroit está na frente aqui, jogo 7, e o Philadelphia avança para a final da conferência leste, agora vem pedreira, né, Boston Celtics, o Lakers já está do outro lado, vamos ver o Celtics aí, vocês já sabem, né, Celtics aí do Larry Burge, Dennis Johnson, Jared Henderson, Kevin McHale e Robert Parrish, eu acho que vai parar por aqui o Philadelphia, mas venceram o jogo 1, venceram o jogo 2, venceram o jogo 3 e é melhor eu calar minha boca, porque foi varrido o Boston Celtics e o Philadelphia 76ers está na final da NBA, como é que está o Jordan nesses playoffs? 27 pontos de média para ele, o homem está levando a sério demais esse debate quem é o Golt, hein, cara, porque no primeiro ano ele já tem chance de ser campeão, jogo 1, vitória do Lakers, jogo 2, vitória do 76ers, 2x1 para o 76ers, 3x1 para o 76ers, jogo 5 e o 76ers é o campeão da NBA, Moses Malone, Finals MVP, mas o Jordan já tem na temporada de Rookie, já é campeão da NBA, é Lebron, não vai ser fácil para tu, cara, não vai ser fácil para tu, os atuais campeões continuam com o mesmo time, não mudaram na off-season, vamos ver o Bulls aqui como é que está, se teve ajuda aqui para o Lebron James, depois de já ter ido para os playoffs, pelo draft não tiveram ajuda, né? Chegou aqui, tem esse Ennis Wadley, o Red Tails continua aqui, é, o Lebron continua sem ajuda aqui no segundo ano de Chicago Bulls, e o bom dos dois terem ficado na mesma conferência é que é mais fácil dos dois se enfrentarem nos playoffs, né, porque se o Lebron ou o Jordan estivesse na conferência West, a gente só poderia ver um duelo dos dois na final, né, então até ajuda isso aí para a gente ter mais duelos ali, para a gente poder assistir algumas partidas, talvez ali nos playoffs entre o Jordan e o Lebron, né, Lebron James leva o MVP com 34 pontos de média, 8 rebotes, 5.6 assistências, achei que o Jordan pudesse levar, porque o Filadélfia dominou essa temporada de novo, durante a temporada regular no caso, né, Carl Malone leva o Rookie of the Year em Nova York, Jay Humphrey, sexto homem, Lebron James também leva como defensor do ano, títulos individuais, então o Lebron sai na frente em relação a isso, primeiro time da NBA, está apenas o Lebron James, aqui o Michael Jordan provavelmente deve estar no segundo time, o Michael Jordan é machucado, hein, mas é lesão leve, teve quantos pontos nessa temporada do Jordan? 29 pontos e 5 assistências, além de 4 rebotes, temporada absurda também, de novo, do Michael Jordan, Bulls foi o segundo colocado na conferência Leste, o Filadélfia foi o primeiro, damn, deixa eu ir para o outro lado aqui, ó, deixa eu ir para o outro lado para vocês poderem ver melhor aqui, o jogo entre Chicago Bulls e New Jersey Nets aqui, jogo 1 vitória do Bulls, jogo 2 vitória do New Jersey Nets, jogo 3 vitória do New Jersey, jogo 4 vitória do Bulls, o Filadélfia já avançou lá em cima em 3 jogos, jogo 5 decisivo, o Bulls foi eliminado no primeiro round, Lebron James teve 33 pontos de média nesses playoffs, 1000% de aproveitamento na linha de 3 pontos, o homem está tentando carregar aqui, né, cara, está carregando mais do que o Noé, mas não passou do primeiro round, enquanto isso, o Michael Jordan está no segundo round aqui mais uma vez, 1x0 aqui contra o Detroit, 2x0, 3x0, não, 2x1, 2x2, Detroit não está fazendo a vida fácil aqui do Filadélfia, jogo 6 a vitória, mas avançou mesmo assim, então final da Conferência Leste mais uma vez, Boston Celtics e Philadelphia 76ers, só que agora os anos estão passando, já passou 2 anos, o Celtics vai envelhecendo mais, Philadelphia vence o jogo 1, vence o jogo 2, vence o jogo 3 e novamente vai varrer, não, em 5 jogos? Em 5 jogos, Philadelphia está de volta à final da NBA contra o Lakers mais uma vez, jogo 1 é vitória do Lakers, jogo 2 é vitória do 76ers, jogo 3 é vitória do 76ers, jogo 4 é vitória do 76ers, então mais uma vez a chance de título aqui para o Michael Jordan, sem cash aqui, vamos ver, e é isso cara, vai dar Philadelphia 76ers 97 a 91, segundo título no segundo ano do Michael Jordan, e dessa vez ele leva o Finals MVP com 35 pontos por jogo, é o Jordan, com ajuda, é assustador, né? Lakers ainda agora mais enfraquecido, Carimbo do Jabá se aposentou, o Hall da Fama está aí ele, Jersey Retirements, Carimbo do Jabá, obviamente no Lakers, mudanças históricas, apenas mudança de quadro e uniforme aqui para a Golden State, para o Milwaukee Bucks. Bom, o 76ers, posso ir para o outro lado agora, né? Vou ter que mudar muito de lado, provavelmente, porque agora os dois devem ir para os playoffs direto, né? Bom, Moses Malone e Michael Jordan, Michael Jordan já overal 93, o Philadelphia continua aqui muito forte, né? Julio Zerbeck está caindo bastante de overall, mas continua, né? O atual campeão, continua um time muito forte. O Chicago Bulls está como aqui? Tem ajuda, LeBron James? Não. Continua sem ajuda aqui, apenas ele, 92 de overall, 20 anos. Na última temporada já conseguiu levar esse time para o segundo colocado da Conferência Leste, mas ele precisa de ajuda, né, gente? Pelo amor de Deus, o LeBron precisa de uma ajuda aqui em Chicago para poder competir contra o Michael Jordan, né? LeBron James, MVP da temporada regular, mais uma vez, 35 pontos, 10 rebotes, 6 assistências média, 43% de aproveitamento na linha de 3 pontos para essa época, se vocês já estão ligados. É absurdo isso aqui, né? É absurdo. O LeBron realmente parece que vai dominar a temporada regular, mas tem que ver os playoffs, né? Tem que ver os playoffs. E admito que é estranho ver ele com essa 23 do Bulls aí, né? Derek Mood, rookie of the year. Ralph Simpson leva o sexto homem. LeBron James, de novo, leva o defensor do ano. John Stockton, motion-proofed. Clarence Goodwill leva como treinador da temporada. Novamente, LeBron James no primeiro time da NBA e Michael Jordan no segundo time. Novamente, Philadelphia em primeiro colocado e Chicago Bulls em segundo. Mais uma vez. Vamos ver se dessa vez os dois se encontram na final da Conferência Leste. Jogo 1 aqui é a vitória do Bulls contra o Washington do John Stockton. Jogo 2 é a vitória do Washington. Jogo 3 é a vitória do Washington. Jogo 4 é a vitória do Chicago Bulls. Jogo 5, o Bulls foi eliminado mais uma vez no primeiro round. E adivinha? O Philadelphia avançou para o segundo round para novamente encarar aqui o Detroit Pistons. Vamos ver como é que foi o LeBron nesses playoffs aqui. 33 pontos de média para ele. Ele está entregando, né? A questão é que ele não tem ajuda. Vamos lá, Philadelphia aqui e Detroit Pistons vamos simular um round. Philadelphia avança mais uma vez para a final da Conferência Leste para encarar aqui o Milwaukee Bucks do Max Johnson, Sidney Moncrief e Clark Kellogg. Vamos ver se o Philadelphia avança para mais uma final de NBA. Avança em 5 jogos para mais uma vez encarar o Los Angeles Lakers na final. A Magic vs. Bird Era está virando a era do Michael Jordan bem antes, né? Bem antes. Vamos simular um round aqui. e o Philadelphia 3-Bitch. O Michael Jordan, 3 anos na NBA 3 títulos e leva mais um Finals MVP. Não dá para negar que ele está em vantagem em relação ao LeBron James, né? No contrato atual aqui para o Michael Jordan o último ano do contrato dele mas ele deve estar no Rookie Deal aqui, né? Provavelmente o Philadelphia vai trazer ele de volta. Seria muito louco se não trouxesse, né? Na verdade, não. Ele vai ser free agent irrestrito, talvez... Bom, o Philadelphia vai ter uns bird rides em cima do Michael Jordan é o que interessa e muito provavelmente vai trazer ele de volta, né? Drew Zerwin já é overall 78 mas o Moses Malone continua aqui fazendo essa duplinha com o Michael Jordan e o Bulls. E o Bulls? O Bulls trouxe o Charles Oakley 23 anos, overall 83 É, não sei se vai ser suficiente, né? LeBron James aqui 21 anos, overall 95 também é no contrato atual dele. Vamos ver se ele vai ficar no Bulls ou se já vai tentar meter o pé, mas acho difícil o Bulls deixar ele embora, né? Enfim, vamos simular aqui então essa temporada de 87, 88 Se o Michael Jordan fez o 3-peat de títulos o LeBron fez o 3-peat de MVPs Mais um pra ele 34 pontos 10 rebotes e 6 assistências de média Se alguém tinha dúvida que o LeBron ia dominar nessa era tá aí a resposta, né? E provavelmente deve ter levado o defensor do ano mais uma vez. 3-peat aqui também como defensor do ano David Robson como rookie of the year lá em Phoenix LeBron James continua no primeiro time da NBA dessa vez acompanhado pelo Michael Jordan Novamente, Philadelphia primeiro colocado Chicago Bulls segundo colocado na Conferência Leste Vamos ver se agora o Bulls avança do primeiro round Jogo 1 é vitória do Chicago Bulls Jogo 2 é vitória do Bulls Jogo 3 é vitória do Bulls Dessa vez o LeBron sai do primeiro round com estilo avançando sob o Atlanta Hawks do Dominique Wilkins LeBron James com 34 pontos de média nesses playoffs E o Michael Jordan aqui tá empatado em 1x1 com o Milwaukee Bucks 2x1 pro Milwaukee Bucks 2x2 Philadelphia eliminado Então depois de ganhar 3 títulos seguidos o Michael Jordan cai no primeiro round e há uma chance muito grande agora do LeBron conseguir o seu título Vai encarar o Boston Celtic já envelhecido Larry Bird tá aparecendo ali na... aqui no layout mas ele não tá no time deve tá machucado o Larry Bird porque tá o Edron Sweeney começando como o Ismael Ford ali É, agora realmente eu vou dizer LeBron, tu tem que passar desse Boston aqui, hein Jogo 1 é vitória do Celtics Jogo 2 é vitória do Bulls Jogo 3 é vitória do Celtics Jogo 4 é vitória do Bulls Jogo 5 é vitória do Bulls Jogo 6 é vitória do Bulls e pela primeira vez LeBron James está na final da conferência Leste pra encarar o oitavo colocado Milwaukee Bucks que tá eliminando todo mundo já eliminou agora também o Detroit Pistons Milwaukee Bucks aí do Sidney Moncrief Vamos lá Jogo 1 é vitória do Bulls Jogo 2 é vitória do Bulls Jogo 3 é vitória do Bulls Jogo 4 é vitória do Bulls e assim mesmo carregando mais do que não é LeBron James chega na final da NBA pela primeira vez pra encarar o Lakers de Magic Johnson e James Wordy Há uma chance, hein Há um mundo, hein Jogo 1 vitória do Lakers Jogo 2 vitória do Lakers Jogo 3 vitória do Bulls Jogo 4 vitória do Lakers Jogo 5 é vitória do Bulls Jogo 6 é vitória do Bulls Teremos jogo 7 nas finais da NBA Obviamente nós vamos pro Sincash aqui porque há uma chance da gente assistir um duelo entre LeBron James e Magic Johnson a gente não pode perder essa, né Eu não sei nem porque eu fico pra esse lado porque se eu tiver que entrar na partida eu vou ter que mudar de lado mas enfim Lakers na frente Bulls tá tentando reagir faltando aí quase 5 minutos pelo jeito o Lakers vai levar essa com uma vantagem enorme até não vai ter jogo não 97 a 78 então o Lakers leva o título da NBA LeBron James na sua primeira final sai derrotado 33 pontos no jogo decisivo James Ward com 24 pontos e Magic Johnson com 14 assistências Lakers volta a ser campeão Magic Johnson Finals MVP com média de triplo-duplo na final Julius Irving se aposenta está aí no Hall da Fama aposentador de camisas Julius Irving no Philadelphia 76ers e o Paul Westfall aqui no Phoenix Suns mudanças históricas time de expansão entrou o Charlotte Hornets e entrou aqui também o Miami Heat como novos times da NBA 76ers e Bulls não mudaram nada bom o LeBron James reassinou com o Chicago Bulls 3 anos 6 milhões é bizarro o contrato da época né o LeBron ganhando 3 anos 6 milhões bom o Charles Oakley já virou 84 é mas continua bem fraquinho esse time aqui do do Bulls né e o Michael Jordan também reassinou só que na batalha da grana o Michael Jordan está levando também né 5 anos 12 milhões está ganhando mais dinheiro do que o LeBron James agora o Moses Malone foi embora hein só que o Philadelphia 76ers trouxe aqui o Sidney Moncrief os dois são shooting guards aqui listados como shooting guard não sei como é que vai funcionar essa rotação aqui do 76ers a gente pode dar até uma olhada né é não o Moltix vai jogar como o PG o Michael Jordan foi para SF então o Michael Jordan vai atuar de SF nesse time uma escalação meio diferente agora do Philadelphia para essa temporada e o Chicago Bulls continua aí né o LeBron James jogando o Small Ford mesmo tá vamos simular essa temporada agora de 88-89 bom mais um MVP para o homem Ronnie Sickley Rookie of the Year Hot Rod Williams sexto homem Raquel Ojo um defensor do ano dessa vez tirou então o defensor do ano do LeBron James primeiro time Michael Jordan e LeBron James MJ com 35 pontos de média nessa temporada vamos ver aqui Philadelphia primeiro colocado e dessa vez o Bulls foi o terceiro humm decadência do Bulls então o Philadelphia continua dominante vamos ver aqui jogo 1 vitória do Bulls e vitória do Philadelphia jogo 2 vitória do Bulls e vitória do Philadelphia jogo 3 os dois adversários ganham Washington aqui o Knicks ganham os duelos jogo 3 Bulls avança o Bulls avançou para o segundo round o Philadelphia vai para o jogo 5 aqui diante do Washington e avança para o segundo round jogo 1 vitória do Bulls aqui jogo 2 vitória do Bulls jogo 3 vitória do Bulls jogo 4 é vitória do Atlanta Hawks jogo 5 é vitória do Bulls há uma chance agora finalmente do duelo entre os dois o Philadelphia tem que passar pelo Cavs aqui avança também em 5 jogos chegou a hora chegou a hora Michael Jordan contra LeBron James na final da conferência leste os dois vão marcar um ao outro eu estou aqui para isso senhoras e senhores eu estou ansioso eu estou hypado eu estou hypado vamos ver jogo 1 vitória do 76ers foi o Sidney Moncrief que liderou com 28 pontos Michael Jordan teve 16 LeBron 34 pontos o Michael Jordan não conseguiu marcar o LeBron já o Michael Jordan aqui foi bem marcado pelo LeBron jogo 2 é vitória do 76ers Michael Jordan dessa vez aparece responde 28 pontos 8 rebotes 2 assistências LeBron James com 23 pontos 10 rebotes e 7 assistências jogo 3 vitória do Bulls reage na série então 29 pontos 8 rebotes e 8 assistências para LeBron James Michael Jordan teve 24 pontos não arremessou muito bem da quadra 9 de 27 jogo 4 vitória do Bulls série empatada LeBron James com uma atuação histórica 45 pontos 14 rebotes 10 assistências 5 steals 2 bloques é isso LeBron Michael Jordan também com uma atuação histórica 45 pontos 5 rebotes 4 assistências jogo 5 Filadélfia toma as rédeas da série vence Michael Jordan com 35 pontos 7 rebotes e 4 assistências Red Tells com 25 LeBron não teve uma partida boa uma partida tímida apenas arremessou 13 vezes deixou o Red Tells comandar e aí veio a derrota vamos para o SimCast aqui porque há chances de eliminação para o Chicago Bulls o jogo é opa opa não quero interferir em nada aqui não opa já estou fazendo besteira aqui eu estou costume de vir aqui botar isso não não vou interferir em nada não jogo é em Chicago vamos ver chance de eliminação aí né chance para o Philadelphia avançar para a final da NBA mais uma vez Bulls está na frente do placar calma lá vamos ver se há uma chance de a gente entrar pelo jeito vai ter hein pelo jeito vai ter o jogo está pegado o jogo está pegado diferença de 4 pontos 2 pontos jogo empatado calma vou entrar ali na faltando 3 2 minutos para a gente não gastar muito tempo aqui né vamos ver faltando 2 minutos 2 minutos e 45 97 peraí vamos ver se o Bulls encurta essa diferença 95 a 97 97 a 95 tanto faz faltando 2 minutos e 18 vamos entrar aqui vou desabilitar os efeitos aqui gráficos da era para a gente poder identificar melhor os jogadores tá porque as vezes é difícil demais de ver Lebron então está marcando Michael Jordan no giro no ano não falta de ataque foi falta de ataque do Michael Jordan em cima do Lebron James inclusive o Lebron com esse uniforme mais curto né os calções mais curtos aí do Bulls como era das equipes na época né Oakley bem marcado passou não caiu rebote ofensivo do Oakley não cai também mais o rebote ofensivo dele meu Deus está bem marcado está bem marcado o Charles Oakley está bem marcado insistiu demais contra-ataque agora com o Michael Jordan já foi no contra-ataque soltou no Sidney Moncrief Michael Jordan soltou nele deixou a responsabilidade com ele Mo Chicks Lebron James teve dificuldade ali teve que trocar está no big agora Sidney Moncrief no mid-range é a distância dele também mas errou Charles Oakley com o rebote contra-ataque agora para o Bulls faltando um minuto e vinte e sete jogou a bola no Lebron deixa ele resolver marcado pelo Michael Jordan para lá e para cá nos dribles Lebron mostrando os moves no mid-range para cima do Michael Jordan arremesso muito contestado do Lebron defesa do Jordan foi boa contra-ataque agora novamente Michael Jordan para cima do Lebron James com os moves trocou a marcação foi para cima no reverse Michael Jordan está aí no replay a diferença sobe para quatro pontos o Lebron meio que saiu da marcação ali trocaram né o Lebron podia ter dobrado a marcação ali no Jordan enfim né não vou questionar não de novo Michael Jordan marcando o Lebron veio a parede Lebron James vai para cima aqui do MJ no step back do mid-range fake teve que soltar Lebron está tendo dificuldade Michael Jordan está marcando bem nessa partida aqui veio a parede soltou no Weckley para cima foi no mid-range não cai também todos os arremessos do Philadelphia do Chicago quero dizer estão sendo contestados a defesa a defesa do Philadelphia está sendo muito boa para cima das do Bull cortando 38 segundos time out soltou no Red Tell soltou no Wettley de novo jogar lá no post aí é bom aí é bom aí é bom para o Lebron veio a dobra de marcação no float arremesso ruim Lebron arremesso foi péssimo na minha opinião e veio a falta em cima do Moltix vai para a linha do lance livre erra o primeiro não há um mundo ainda para o Chicago e acerta o segundo apesar de difícil há uma chance ainda faltando 27 segundos diferença de 5 pontos Oclicou na reposição Lebron está tentando se desmarcar a bola vai nele a bola vai no post para ele a bola vai no post para ele Lebron então no post contra o Michael Jota vai vir a dobra de novo veio a dobra de marcação para o segundo do Lebron mas ele foi para cima mesmo assim e cavou a falta não foi and one mas vai na linha do lance livre Lebron James acerta o primeiro green light para ele e a seta não errou o segundo quase rebote ofensivo mas veio uma falta no big man ali né vamos ver se é o Donaldson já deu green light no primeiro a diferença sobe para 5 pontos e erra o segundo mais um time out para o Chicago então situação está bem complicada para o Bulls chance de eliminação aqui a bola pelo jeito vai ser a mesma jogada o Lebron vai lá para o post a bola vai nele não sei nem se vai dar tempo dessa vez da bola chegar lá não chegou veio a steel do Moncrief de dagger do Moncrief a steel e a layup sobe para 7 pontos a diferença vamos meter o pé daqui porque Lebron James não conseguiu vai ser eliminado então pelo Philadelphia 76ers Lebron teve 34 pontos 13 rebotes e 6 assistências na linha de 3 de 6 na linha de 3 pontos Michael Jordan teve 36 e avança para cima do Lebron James Philadelphia então de volta a final da NBA contra o Miami Heat cara o time de expansão o Heat acabou de chegar na liga e já está na final da NBA ah trouxe o Moses Malone o Moses Malone carregou forte até a final né não dá para negar que o Jordan estava tendo uma ajuda pesada né porque se o Moses Malone conseguiu carregar o Heat para a final vocês estão vendo o nível da ajuda que estava tendo o Jordan né mas dessa vez o Jordan ganhou sem a ajuda do Moses Malone em 6 jogos quarto título da carreira do Michael Jordan 35 pontos de média nas finais leva o seu quarto não leva o seu terceiro né final MVP porque o Moses Malone foi uma vez uh dessa vez eles se encontram mais cedo dessa vez o duelo vai ser no segundo round então entre os dois novamente né dessa vez o Bush foi o terceiro colocado o Philadelphia foi o segundo jogo 1 é vitória do Philadelphia jogo 2 é vitória do Philadelphia jogo 3 é vitória do Philadelphia Lebron James está com média de 40 pontos nesses playoffs alguém dá uma ajuda para esse homem pelo amor de Deus cara 40 pontos e 12 rebotes para não avançar nem do segundo round eu sei que ele está encarando do outro lado o Michael Jordan aqui também mas meu Deus 50 é é jogo 4 nossa dessa vez o Jordan varreu o Lebron James e vai para mais uma final o Lakers voltou para a final o 76ers mais uma vez Michael Jordan quinto título já na NBA e mais um finals MVP meu Deus bom tomo aqui na temporada 90-91 é no contrato atual do Lebron James último ano de contrato dele o Michael Jordan tem mais 3 anos vamos ver talvez o Lebron agora decida ir embora né mas se bem que nessa época por causa dos sliders os jogadores são mais fiéis aos seus times então há uma chance do Lebron renovar o contrato tudo bem está chegando os playoffs e tal mas o Bush está com uma dificuldade enorme uma incapacidade enorme de botar um time ao redor do Lebron James um time competitivo de verdade cara está aí mais um MVP para ele na última temporada ele foi também 37 pontos e 11 rebotes média o que é isso cara Raquinha dessa vez levou o defensor do ano no último ano tinha sido o Lebron Michael Jordan e Lebron no primeiro time da NBA Philadelphia é a chance dos dois se encontrarem novamente no segundo round Philadelphia vai encarar o Charlotte Hornets e o Lebron vai encarar o Detroit Pistos aqui do Isaiah Thomas ainda overal 95 bom vamos ver então esses dois vão avançar aqui para o segundo round simulate e novamente os dois se encontram então no segundo round Philadelphia e Chicago Bulls vamos lá jogo 1 vitória do Philadelphia 122 a 78 Michael Jordan com 34 pontos 10 rebotes e 4 assistências Lebron James com 28 jogo 2 vitória do Philadelphia jogo 3 vitória do Philadelphia Lebron James com 39 pontos 10 rebotes 9 assistências Michael Jordan com 23 Sideman Griffith está ajudando também bastante aqui o Michael Jordan mas é ajudando né o Michael Jordan está com quantos aqui 34 pontos de média nos playoffs é jogo 4 vitória do Bulls jogo 5 vitória do Bulls jogo 6 foi eliminado tentou lutar ali o Chicago Bulls mas foi eliminado numa atuação horrível aqui do Lebron James na verdade não horrível né mas uma atuação discreta do Lebron James mais uma vez então o Philadelphia avança para a final da conferência Leste na final e vence mais uma vez Michael Jordan 6 títulos na carreira 35 pontos de média nas finais mais um finals MVP para ele estou na free agency e olha só Lebron é é irrestrito é freio irrestrito e a oferta preferida dele é do Warriors ele está preferindo ir para o Warriors que ironia do destino né Lebron querendo ir para o Warriors bem né numa época diferente ele tendo o mesmo desejo de jogar no Warriors que nesse momento está com quem lá nossa está só com o Bill Cardwhite vou virar 81 Lebron Lebron não sei o que tu quer mas não me parece uma boa decisão Lebron James o novo jogador do Golden State Warriors Lebron James muda de time então 3 anos 11 milhões vai jogar no Golden State damn deixa eu mudar aqui o time agora que eu vou controlar que eu vou acompanhar aqui no caso né sair então do Chicago Bulls torcida do Bulls arrasada queimando regatas com o nome de Lebron James bom oficialmente agora entramos então na Jordan era anos 1990 só que a era do Jordan já está sendo bem antes né a gente está vendo aqui que já está bem antes né a era dele né Golden State vamos ver Lebron é trouxeram uma Rua do Raif nossa Lebron não sei se foi uma boa decisão tua não viu enquanto que o 76ers continua né bom Sidney Moncrief agora está a virar 84 mas Michael Jordan virar o 93 é vamos simular aqui bom agora os dois só vão se encontrar numa eventual final né o homem pode trocar de time não interessa MVP para ele mais uma vez na temporada regular e adivinha o Golden State está nos playoffs ele carregou o Golden State até os playoffs sim Michael Jordan Lebron no primeiro time da NBA Golden State foi o primeiro colocado na conferência oeste e o primeiro colocado na conferência leste foi o Philadelphia do Michael Jordan então os dois favoritaços vamos lá simulate round caraca Lebron tu perdeu no primeiro round e o Michael Jordan avançou com uma varrida 30 pontos nesses playoffs 11 rebotes é jogo bem continua jogando bem mas pô perder no primeiro round é broxante vamos ver se o Jordan novamente chega na final não dessa vez perdeu em 6 jogos para o Washington Bullets ou já virou Washington Wizards não sei Houston Rockets campeão da NBA raquinha lá curioso também né no ano de decadência dos dois ali né digamos o Lebron e o Michael Jordan não chegaram longe o Hakim foi lá e papou o título né assim como aconteceu quando o Michael Jordan foi jogar baseball então o Hakim conseguiu seu título com o Rockets venceu em 7 jogos o Washington Bullets Michael Jordan leva o MVP essa vez tirou das mãos do Lebron James eu tô curioso para saber quando é que a 2K vai colocar o Lebron James em decadência porque na vida real isso não aconteceu ainda né então vamos ver quando que a 2K projeta o Lebron pra cair de overall né 28 pontos e 10 rebotes aí o Lebron levou o defensor do ano Michael Jordan Lebron no primeiro time da NBA novamente Golden State primeiro colocado Philadelphia segundo é Philadelphia primeiro colocado também na conferência Leste o Lebron vai encarar aqui no primeiro round o Seattle Supersonics do Brault Derrick e do Javier McDaniel é pra avançar agora né Lebron é pra avançar né avançou em 3 jogos varreu então avançou com tranquilidade pro segundo round assim como o Philadelphia 76ers agora o Golden State vai encarar o Lakers aqui no segundo round que continua aí com Magic Johnson e James Ward essa posição de PF do Golden State é tenebrosa com esse Guy Hammonds overall 72 né enfim Simulate Round e o Lebron avança pra final da conferência assim como o Michael Jordan os dois estão na final aqui então de cada conferência o Golden State vai encarar aqui o Phoenix Suns do Gary Payton e do David Robson e o Philadelphia vai encarar aqui o Washington Bullets ainda continua sendo Washington Bullets do John Stockton do Clyde Exler e do Chris Mullin nossa é não vai ser fácil pra nenhum dos dois lados hein jogo 1 jogo 2 já 2x0 pros dois times 3x0 3x0 pro Philadelphia 2x1 aqui pro Golden State 2x2 o Philadelphia já varreu e tá na final por favor Lebron avança Lebron 3x2 pro Phoenix nossa o Golden State tomou uma virada tomou 4 perdeu 4 jogos seguidos 7x6 e Phoenix Suns na final da NBA e adivinha só Michael Jordan campeão mais uma vez com mais um Finals MVP caraca Lebron tá difícil pra tu chegar né cara tá difícil pra tu chegar mudar-se de time mudar-se de conferência e não tá conseguindo chegar no final uh o Michael Jordan meteu o pé do Philadelphia 76ers onde estará Michael Jordan caraca o Michael Jordan foi pro Houston Rockets cara não me diz que ele foi fazer dupla com o Raquinha Lajon aí acabou pra liga né se ele foi fazer duplinha com o Raquinha Lajon e agora os dois estão na conferência oeste né o Lebron e o Michael Jordan não o Raquinha também saiu daqui então tá o Michael Jordan com o Danny Manning Glenn Rice ó mas é um time muito bom aqui do Houston também é um time muito bom do Houston ó o Mahou do Raif tá over a 86 já né mas é só ele é Lebron e o Mahou daqui é Lebron dominou a conferência oeste Houston Rockets foi o terceiro colocado tem uma surpresa né os dois continuarem indo pros playoffs mesmo mudando de conferência jogo 1 vitória do Golden State jogo 2 vitória do Golden State do Houston ali também jogo 3 vitória do Golden State avança pro segundo round o Houston tem que vencer mais uma não tá empatado aqui com o Utah Jazz quem que tá nesse Utah Jazz aqui é o Jay Humphries Derek Mackay Daniel meio de nobody's aqui mas vamos ver Houston foi eliminado Michael Jordan eliminado no primeiro round então agora mais do que nunca é a chance pro Lebron hein contra o Portland Trailblazers avançou em 4 jogos até agora não perdeu um jogo nos playoffs pra encarar na final da conferência oeste o Sacramento o Kings de Walker Russell Mitch Richmond Chuck Patterson RJ McCall e Patrick Ewing aqui no Sacramento imagem proibida em vários países aí pra quem é torcedor do Knicks jogo 1 vitória do Sacramento jogo 2 vitória do Sacramento jogo 3 vitória do Golden State jogo 4 vitória do Sacramento jogo 5 vitória do Golden State força o jogo 7 então Lebron jogo 7 diante do Kings Lebron James contra Patrick Ewing jogo com o mando do Golden State vamos ver e pelo jeito vai ser uma lavada do Golden State nesse jogo decisivo ou 123 115 o placar foi mais apertado do que eu esperava foi o Mahamud aqui com 30 pontos o Lebron James com 30 pontos 17 rebotes 10 assistências Golden State avança pra final da NBA Lebron pela primeira vez ou segunda vez na final da NBA segunda né contra o Washington Bullets de John Stockton e Clyde Drexler e Chris Mullin é nossa Lebron vamos lá jogo 1 vitória do Golden State jogo 2 vitória do Golden State jogo 3 vitória do Golden State Lebron James então acho que pela primeira vez opa de novo eu vim aqui pra arrumar eu acho que pela primeira vez vai conseguir o seu primeiro título na NBA ou não o Washington Bullets veio pra jogo nesse jogo decisivo aqui opa Lebron já passou na frente Golden State tá na frente do placar agora faltando aí então 2 minutos 1 minuto e 55 vamos entrar aqui então pra assistir também a celebração aí do título primeiro título do Lebron James aqui nessa ressimulação da carreira dele na era da mesma classe do Michael Jordan bom e já que não é um duelo aqui entre o Lebron James e o Michael Jordan eu vou brincar um pouquinho aqui de jogar com o Lebron James né cadê o Lebron vamos controlar ele um pouquinho aqui porque não quer nada né já que já tá meio decidida a parada aqui também saiu o Clyde Drexler nossa Clyde Drexler voou literalmente né não é à toa que é chamado Clyde the Glide Drexler voou ali em direção à sexta Lebron James tá marcado aqui pelo Chris Mullin eu vou pedir é uma isolation senhoras e senhores aqui contra o Chris Mullin pra lá e pra cá uh Chris Mullin onde você vai Chris Mullin linda jogada do Lebron James pra cravada Chris Mullin não vai conseguir parar o Lebron né pelo amor de Deus o Clyde Drexler de novo a mesma jogada e a gente não consegue parar né a mesma jogada e não tem como jogar lá pro Lebron vai vir a falta não calma isolation de novo pode deixar pode deixar Lebron quando tá sendo marcado pelo Chris Mullin eu quero isolation step back aqui do mid range Lebron não cai o Clyde Drexler mais uma vez agora no uh linda jogada do Clyde Drexler que isso velho vem a dobra já de marcação aqui Lebron James na dobra veio a falta ou jump ball vai ser bola presa né cara há um mundo pro Washington Bullets aqui ainda viu não mas conseguiu o rebote tá bom a direção é sexta veio a falta pra cima do Lebron James cantos gritos aqui de MVP pro Lebron caiu primeiro e caiu segundo timeout pro Washington na verdade a gente não vai assistir a comemoração porque o 2K bugou ali no timeout tive que avançar o tempo e aí não deu pra assistir a comemoração mas tá aí Lebron James campeão da NBA pela primeira vez e finals MVP 28 pontos 14 rebotes e 9 assistências não ele não fez isso Lebron ganhou o título e foi embora ganhou o título e meteu o pé do Golden State tá no Atlanta Hawks pra ser justo ele ganhou uma grana lá no Atlanta Hawks em 4 anos 23 milhões oh damn Lebron foi fazer a duplinha que eu imaginava que o Michael Jordan tinha feito o Lebron foi fazer parceria com o Raquinha Lajo no Atlanta Hawks o resto do elenco né mas pô tu tem Lebron e Raquinha será que vai vir a sequência de títulos agora do Lebron agora eles voltaram né Michael Jordan e Lebron voltaram a ser de conferências diferentes Michael Jordan tá aqui com o Danny Manning e com o Glenn Rice né tem mais ajuda que o elenco é mais qualificado mas pô por favor né MVP pro Lebron James agora como membro do Atlanta Hawks e arremessando quase 50% da linha de 3 pontos Michael Jordan Lebron no primeiro time da NBA Houston Rockets primeiro colocado agora na conferência oeste Atlanta Hawks primeiro colocado na conferência oeste vamos ver se finalmente acontece o encontro dos dois na final né na final da NBA vamos ver Atlanta Hawks avança do primeiro round assim como Houston Rockets e os dois avançam o Detroit abriu 3x0 que deu pra ver ali o Atlanta Hawks virou então foi uma daquelas viradas estilo Lebron James mesmo 28 pontos aqui no jogo decisivo avança pra final da conferência a leste Atlanta Hawks indiana Houston sacramento final da NBA Houston Rockets e Atlanta Hawks finalmente final entre Lebron James e Michael Jordan só que dessa vez os dois não estão se marcando né o Michael Jordan está sendo marcado pelo Sidney Moncrief e o Lebron marcando o Glenn Rice vamos lá jogo 1 vitória do Atlanta Hawks Lebron James no primeiro jogo 24 pontos 9 rebotes e 9 assistências Michael Jordan teve 37 jogo 2 vitória do Atlanta Hawks Lebron James com 41 pontos Michael Jordan teve 23 pontos mais 12 assistências jogo 3 é vitória do Houston jogo 4 é vitória do Atlanta Hawks Michael Jordan com 38 pontos e 11 rebotes Lebron James com 37 a chance de título agora para o Lebron James em cima do Michael Jordan quase que eu fui ajeitar ali de novo a marcação Houston sai na frente está jogando melhor parece essa partida decisiva é o Houston pelo jeito vai impedir então a chance de título aqui do Atlanta Hawks jogando em casa 127 a 108 opa 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 confusão aqui calma lá box score então Lebron James 29.6 rebotes assistências Michael Jordan com uma atuação de 38 pontos e 10 assistências Glenn Rice aqui também com 28 como é que está o Rakim aqui Rakim 21 pontos e 10 rebotes nesses playoffs é está tendo ajuda assim vamos para o Simcaste mais uma vez então e mais uma vez o Houston começa a melhorar o jogo mas o Atlanta agora assume a ponta do placar e pelo jeito vai vir o título do Lebron James para cima do Michael Jordan a vantagem está grande e dessa vez nós vamos assistir a comemoração dessa vez nós vamos The Atlanta Hawks have won it all Thanks for coming out to support your team Oh to be crowned a champion on the road is something else to win and to do it with a crowd that was so emotional and so into this game you've beaten the team and you've conquered everything that this great arena holds Yeah it's a bittersweet moment for the home crowd but our full credit to the visitors and the amazing job they did to never lose focus or drive and boy this is the moment they've been working towards all season long and even if they don't get to celebrate in front of their home fans that does not take anything away from the satisfaction Now let's take you to the presentation of the Larry O'Brien trophy NBA commissioner doing the honors So Clutterhawks campeão do NBA LeBron James leva o Finals MVP Será que agora para a reta final o LeBron James vai conseguir equiparar em questão de títulos na atuação decisiva Rakim Alajima com 34 pontos LeBron com 22 Michael Jordan teve 24 pontos LeBron James está na final de novo o Houston chegou na final de conferência mas não foi tão bem durante a temporada regular não vocês podem ver foi o sexto colocado apenas perdeu aqui para o Lakers do David Robinson e do James Ward o James continua lá o Magic Johnson já foi embora já deve ter se aposentado talvez Michael Jordan teve 29 pontos aqui no jogo decisivo mas não avançou para a final inclusive o overall do Michael Jordan está começando a cair então acho que agora é a hora do LeBron James se aproveitar disso está em mais uma final e consegue mais um título LeBron James mais uma vez campeão da NBA e mais um Finals MVP 27 pontos por jogo de média nas finais agora a gente vai para o ano de 96 e 97 o Michael Jordan está regredindo forte agora o overall 89 já para o Michael Jordan LeBron James está aqui com 30 anos o overall 95 continua firme e forte Rakim Alajan com 33 anos o overall 90 a duplinha continua então é isso que eu estou falando o LeBron acho que vai se aproveitar agora na questão de títulos LeBron está fazendo loucuras no Atlanta Hawks venceram mais de 60 jogos nessa temporada mais um MVP para ele Allen Ivers agora chegou na NBA Rookie of the E para ele Shaquille O'Neal leva o defensor do ano Atlanta Hawks primeiro colocado Houston Renate das Cinzas e é o primeiro colocado também na Conferência Oeste vamos ver então se os dois vão se encontrar novamente nas finais Atlanta Hawks avança para o segundo round numa série difícil aqui contra o Indiana Houston avança ali sobre o Vancouver Grizzlies Simulate Round aqui e o Houston cai no segundo round o Atlanta Hawks avança mais uma vez em 7 jogos aqui diante do Miami Heat perdeu aqui o Michael Jordan então para o San Antonio Spurs do Scottie Pippen olha a ironia aí né Scottie Pippen e Jason Kidd avançam sobre o Houston Rockets do Michael Jordan o Michael Jordan estava lesionado ou ele mudou de time e eu não percebi não o Michael Jordan estava lesionado quebrou a perna direita perdeu a temporada toda aliás o Houston teve problema com lesões aqui né o Atlanta está com o LeBron machucado levemente então está jogando está jogando então Simulate Round aqui e o Atlanta Hawks foi eliminado pelo Celtics eliminado pelo Celtics de Glenn Robinson com 47 pontos no jogo decisivo então Warriors e Celtics nessa final e o Golden State leva com Terry Mills Finals MVP o Michael Jordan se recupera bem né depois de ter quebrado a perna direita Houston é o primeiro colocado da conferência oeste e o Atlanta Hawks é o segundo colocado dessa vez perdendo aqui a posição para o Charlotte Honnets vamos ver se os dois vão se encontrar novamente numa final mais tardia né o Houston eliminado no primeiro round cara pelo Dallas Mavericks de Latrell Spiro Glenn Rice não 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 Mavericks de Ron Harper Charles Oakley Jermaine O'Neal não Jacob O'Neal quem é esse aqui cara Gilbert Sweeney nossa eliminou então o Houston Rockets do Latrell Spiro e do Glenn Rice e do Michael Jordan o Michael Jordan tá machucado de novo de novo cara eu achei que ele tinha se recuperado não Michael Jordan se lesionou mais uma vez uma lesão na Aquiles esquerdo perdeu a temporada não sei se a lesão foi agora né pode ter sido já agora perto dos playoffs caraca final de temporada final de carreira lamentável pro Michael Jordan deprimente o Atlanta Rocks tá aqui no segundo round vamos acompanhar então o Lebron avança pra mais uma final de conferência contra o Charlotte Ronis aí do Red Lewis Joe Smith Doug Knox e RG James caraca Lebron é pra tu avançar pra mais uma final e o Atlanta Rocks está em mais uma final contra o atual campeão Golden State Warriors do Mahou Abdul-Hraif Isaiah Ryder Larry Johnson Terry Mills e Oliver Wells vamos ver se o Lebron consegue mais um título e perde na final pro Golden State Warriors de Mahou Abdul-Hraif 21 pontos de média e 10 assistências na final da NBA bom o Michael Jordan ainda não se recuperou da lesão dele está ainda esperando um tempo ali 4 a 6 semanas e o Lebron James viu que o Rakim estava decaindo o overall e meteu o pé onde está Lebron James senhoras e senhores pois ele foi pro Dallas Mavericks assinou um contrato de 3 anos 33 milhões e esse é o time do Lebron com Gilbert Sweeney que deu trabalho pro Michael Jordan aliás não pro Michael Jordan mas pro Houston Rockets na última temporada esse time é péssimo Lebron esse time é horrível final deprimente nada tanto o Michael Jordan quanto o Lebron James estão nos playoffs é incrível como esse time aqui continua sendo o primeiro colocado na Conferência Oeste é incrível Michael Jordan dessa vez conseguiu ficar saudável mas temporada de 16 pontos pra ele mas aproveitamento absurdo né e o Lebron levou o Dallas aqui pra quarta colocação Dallas vai encarar o Utah Jazz do Moxie Bugs do Allen Iverson Lebron continua o overall 95 vamos lá simulate round avança então Houston e Dallas agora duelo já dos vovôs né Michael Jordan e Lebron James e o Lebron tá machucado pra essa série de uma a duas semanas e o Michael Jordan tá saudável vitória do Houston Rockets no jogo 1 o Michael Jordan com 36 pontos e o Lebron ainda não jogou né jogo 2 vitória do Houston Rockets foi o lateral Spirol com 24 pontos Michael Jordan com 17 jogo 3 é vitória do Dallas Mavericks será que o Lebron voltou está de volta Lebron James 43 pontos 10 rebotes 9 assistências no primeiro jogo depois da lesão jogo 4 série empatada Lebron James 32 pontos 3 rebotes 8 assistências a trio Spirol com 16 pontos Michael Jordan teve 14 jogo 5 é vitória do Dallas Mavericks com Lebron James triplo duplo caraca cara longevidade dá pra dizer que o Lebron vai ganhar de lavada do Michael Jordan porque continua entregando esses stats aí né jogo 6 teremos jogo 7 então Lebron James com 38 pontos 11 rebotes 9 assistências Michael Jordan teve 14 Dallas e Golden State aqui na final da conferência West Golden State continua aí com o Mahoub do Raif mas tem o Larry Johnson agora pra ajudar vamos ver se o Lebron vai conseguir avançar pra final da NBA e perde em 7 jogos pro Golden State Hornets e Warriors na final e o Golden State leva mais um título com o Mahoub do Raif mais uma vez finals MVP caraca o Mahmoud tá aqui com 4 títulos na carreira é estamos chegando perto da aposentadoria pelo menos do Michael Jordan porque o Hakim Karl Malone Clyde Drexler Patrick Ewing e Mark Price todos se aposentaram entraram aqui no Hall da Fama aposentadoria de camisas meu Deus Clyde Drexler no Washington Wizards e no Portland Trailblazers Chris Mullins no Washington Wizards Karl Malone no Knicks Mark Price no Denver Nuggets Patrick Ewing no Sacramento Kings Rakim no Atlanta Hawks e no Houston Rockets Michael Jordan é o primeiro a se aposentar 17 anos na liga 38 anos não foi para os playoffs nessa última temporada o Houston Rockets depois de muito tempo foi bem mal não chegou nem perto dos playoffs encerra aí com 14 pontos e 5 assistências de média na última temporada vamos ver agora obviamente o que interessa as premiações aqui uma vez MVP da temporada regular 7 vezes campeão da NBA 85 86 87 89 90 91 e 93 12 vezes All-Star 8 vezes primeiro time da NBA 3 vezes segundo time da NBA 10 vezes primeiro time de defesa absurdo histórico absurdo do Michael Jordan a gente não vai olhar o do Lebron ainda tem que esperar o Lebron se aposentar o que é difícil de bater ali o Michael Jordan é os 7 títulos mas o restante eu acho que o Lebron se equipara e muito tal da fama obviamente Michael Jordan aposentadoria de camisa Michael Jordan número 20 no Houston Rockets e o 23 no Philadelphia 76ers que jogou de 84 a 93 e no Houston de 93 a 2001 passando apenas por duas franquias durante a sua carreira Game Hikes 62 pontos foi o career hike dele ele teve um jogo de 3 bolas de 3 acertadas não de 2 só acertadas 7 rebotes ofensivos no jogo 13 rebotes numa partida no geral 12 rebotes defensivos 16 assistências no jogo 9 steals numa partida 5 tocos o máximo que ele jogou foi 49 minutos numa partida e na lista de all time scoring o Lebron já está na liderança já está liderando disparado já passou o caramba do Jabá com 40 mil pontos na carreira o Michael Jordan encerrou aqui em terceiro com 32 mil 456 pontos na carreira passou o Will Chamberlain aqui ficou 2 mil pontos atrás do caramba do Jabá mais uma ironia Lebron James agora foi para o Miami Heat 3 anos de contrato 46 milhões então agora a gente vai controlar o Miami Heat tem o Vin Baker aqui overall 88 Stacey King overall 80 o resto é mais ou menos mas a duplinha aqui Vin Baker e Lebron James vamos ver o Lebron acabou de papar mais uns títulos no final da carreira dele 35 anos aqui está quase chegando na idade dele da vida real mais um ano dois ali então vamos ver talvez logo o Lebron se aposente também bom Lebron na sua volta a conferência leste levou o Miami Heat a segunda colocação vocês vão estéticos aqui finais do Lebron James 25 pontos para ele 7 rebotes 6 assistentes continua dominando bem a NBA aqui sem nenhum problema na questão dos estéticos vamos ver se vai passar pelo Detroit Pistons avançou para o segundo round para encarar o Orlando Magic agora aí do Jim Jackson Jack Vaughn Keith Van Horn Antonio McDyess e Clarence Bowen chances do Miami Heat e Lebron James chegarem a final da conferência leste mas não foram eliminados então por esse Orlando Magic simular os playoffs aqui e o Clippers é campeão da NBA com o Kobe Bryant o Kobe foi draftado pelo Clippers e já ganhou dois títulos se não me engano esse é o segundo que ele ganha Lebron James continua firme e forte aqui no Miami 36 anos overall 93 o Vin Baker aqui 30 anos olha quem está de volta Lebron James MVP no Miami Heat onde já foi mesmo né já conhece bem a casa já enfim cara Lebron James primeiro time da NBA e Miami Heat primeiro colocado na conferência leste para encarar o Bucks vamos ver se vai vir mais um título aí para o Lebron James agora as séries estão em sete jogos desde o primeiro round avançou para o segundo para encarar o Toronto Raptors aqui de Tim Hardway Isaiah Ryder Bonzi Wells Andy Daniels e Juan Howard é para avançar também para a final da conferência leste Lebron está na final da conferência leste contra o Indiana Pacers de Howard Aisley Jason Richardson Al Harriton Daniel Marshall e Elton Branch é para estar na final Lebron e não perdeu em 5 jogos cara queria muito uma final Lebron e Kobe mas o Indiana estragou a festa Elton Branch vai para a final da NBA lembrando o Lebron James na final da conferência leste e o Kobe leva mais um título aliás o Lamar Oldham foi o finals MVP o Kobe está nesse time ainda? só para confirmar tá mas o Lamar Oldham é que levou o finals MVP Lebron decaiu de overall 37 anos overall 91 mas ganhou a ajuda aqui do Jason Kidd cara o Heat decaiu de uma maneira absurda velho eles não foram nem para os playoffs aí é complicado o Jason Kidd pelo jeito não ajudou em nada só atrapalhou pelo jeito eu até esqueci de mudar de time porque eu achei que o Lebron estava no Heat ainda mas não o Lebron voltou para a Clanta Rocks e levou o MVP na verdade entrou outro Lebron o Lebron de verdade entrou na liga agora é por isso tem dois Lebrons é o Lebron que chegou agora já foi o primeiro colocado o Lebron que a gente está acompanhando desde 80 não foi para os playoffs cara o Lebron de 1980 ele não se aposenta filho o nosso Lebron que nós estamos acompanhando ele não se aposenta esquece nós já estamos a gente está simulando há tanto tempo que já entrou outro Lebron na liga meu Deus cara se aposenta Lebron é o nosso Lebron foi parar no Hornets agora para a última temporada eu acho dele né 39 anos é capaz de não ser ainda mas agora ele está no Hornets mais uma ironia vai jogar ao lado do Chris Paul aleluia meu Deus cara o Lebron estava em um time que agora foi para a loteria do draft então se aposentou mesmo o Lebron James 40 anos 22 anos na NBA se aposentou terminou a carreira no New Orleans Hornets alguma temporada aqui só foi para fazer parceria com o Chris Paul foi só para isso mesmo vamos ver os prêmios 12 vezes MVP 86 87 88 89 90 91 92 94 95 97 98 2003 em todas as eras ele ganhou um MVP 3 vezes campeão da NBA inclusive num 3-peach 94 95 96 foi 20 vezes All-Star 17 vezes primeiro time da NBA 2 vezes segundo time da NBA e uma vez terceiro time da NBA o career hike foi 65 pontos mais do que o Michael Jordan que fez 62 né 7 bolas de 3 feitas em um jogo 25 rebotes num jogo 17 rebotes ofensivos 11 rebotes ofensivos 18 assistências numa partida 9 steals 7 blocos jogou 55 minutos em um jogo obviamente indicado ao Hall da fama de 2006 28 pontos 9 rebotes e 6 assistências de média durante a sua carreira aposentadoria de camisa em 3 times camisa número 23 aposentada do LeBron James no Chicago Bulls de 84 a 91 a 23 no Golden State Warriors de 91 a 94 e a camisa número 24 no Atlanta Hawks de 94 a 98 LeBron disparado o jogador que mais pontuou na história da NBA 49.384 pontos na carreira 17 mil a mais do que o Michael Jordan e dessa vez o Michael Jordan aqui não parou pra jogar beisebol isso aqui foi realmente ele jogando todas as vezes na NBA todos os minutos jogados na NBA de fio de gols acertados LeBron 19 mil 6 mil a mais do que o Karim Abdujabar bola de 3 pontos acertadas o LeBron ficou em quarto de free throws acertados ficou em primeiro de rebotes continuou obviamente sendo o Will Chamberlain até porque não é a posição do LeBron mas ele conseguiu 16 mil rebotes durante a carreira assistências Magic Johnson o LeBron ficou em terceiro a frente também do Michael Jordan em Tocos o LeBron ficou em terceiro em Stills o LeBron é o primeiro em Minutos o LeBron é o primeiro em Turnovers o LeBron é o primeiro também enfim o que vocês acharam dessa comparação aí o Michael Jordan leva disparado na questão de títulos conseguiu 7 títulos 6 vezes foi o Finals MVP o LeBron aqui 3 títulos 3 vezes foi o Finals MVP eu na minha opinião o meu GOAT aqui da simulação é o LeBron James pela longevidade pelos prêmios individuais então eu vou ficar aqui o meu GOAT aqui da simulação é o LeBron James mas quero saber o GOAT de vocês aí nos comentários também se você acha que quem foi melhor aqui nessa simulação o Michael Jordan ou o LeBron James quero saber de vocês então esse vídeo vai ficando por aqui simulamos aí bastante tempo então conto com o apoio de vocês deixa o like se inscreva aqui no canal pra não perder nenhum vídeo de simulação nenhum vídeo de rebuild nenhum vídeo do MyGM do MyCareer enfim nenhum vídeo do NB2K23 então se inscreva pra não perder beleza conto sempre com o seu apoio eu vou ficando por aqui um abraço e até a próxima